Passamos para São Nicolau, onde se jogou para mais uma jornada, terceira, Atlético 3 a JTSN 1. Belo Horizonte também ganhou a Académica 3 a 1 e Ultramarina derrotou Ribeira Brava por 3 a 2, numa ronda em que o Itálio ficou isento. Jogo que é sempre um clássico da ilha de São Nicolau, entre Ultramarina e Ribeira Brava, no estádio Orlando Rodrigues, Ultramarina venceu por 3 a 2, esteve a vencer por 2 a 0 nos instantes iniciais da partida. A equipa da Ultramarina entrou logo a marcar, na sequência de um lance de contra-ataque, Leone cruza para Lili Stefan, este tira um adversário no caminho e remata forte e faz 1 a 0 na partida. Os encarnados chegariam ao 2 a 0 através de uma grande penalidade. O capitão Patrick bate o penalti e faz 2 a 0. Foi preciso esperar 10 minutos para que a equipa da Ribeira Brava aparecesse na partida. Esta oportunidade surgiu num pontapé livre batido por Brian e o redondo bate construndo na barreira da Ultramarina. Já na final da primeira parte, quase que os azuis e brancos chegariam ao golo através de um pontapé livre batido no lado esquerdo e o camisola 11, Papalele sozinho a cabecear e o guardião Guenas a segurar os férigos sem problemas. A equipa da Ribeira Brava chegaria ao golo no primeiro minuto da segunda parte. Papalele aproveita um erro de um defesa da Ultramarina e reduz para 2 a 1. Os pupílios da Torrada chegariam ao empate através de um pontapé livre. Joel bate o livre e Kevini aproveita um erro do guarda-redes. Guenas e de pé esquerdo arrematar bem forte para dentro da baliza da Ultramarina. No lance seguinte, o guardião Jovian a evitar o golo dos encarnados. Após um cruzamento no lado esquerdo efetuado por Cass e Bolinha a cabecear forte para uma grande defesa do guarda-redes, dos azuis e brancos. Aos 29 minutos do segundo tempo, a Ultramarina chegaria ao golo por intermédio do camisola 7, Pachic. Este aproveita um erro de um defesa da Ribeira Brava e faz 3 a 2 na partida. Quase no final do jogo, mais uma oportunidade do golo para os encarnados, através de um pontapé livre abatido por Pachic e Jovian a secudir o esférico com os punhos. Com este resultado, a equipa da Ultramarina sobe para o terceiro lugar com 5 pontos e a equipa da Ribeira Brava está no último lugar com 0 pontos. O único jogo que temos para mostrar nesta jornada em São Nicolau. Vejamos então a classificação. Atlético, 9 pontos. Depois vem Belo Horizonte com 7. Ultramarina, 5. A JATS-CN tem 3 pontos. Na segunda metade da tabela classificativa, aparecem então as equipas da Académica da Preguiça. Já vamos ver daqui a pouco, está a demorar, mas já vamos conferir a outra metade da tabela. A Académica da Preguiça tem um ponto. Talho e Ribeira Brava ainda não pontuaram. Então, vamos lá.